Existe um trono Colocado no mais alto lugar Rodeado de anjos Onde Deus reina E a minha vida Ele governa E a minha vida Ele governa E esse Rei veio a mim Com os Seus olhos em chamas E eu perguntei sobre Seus olhos Ele sorrindo me disse O fogo nunca dorme O fogo nunca apaga Nunca apagará Não, não, não Deus nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido Existe um amor Mais ciumento que a morte Existe um amor Mais ciumento que a morte E a minha vida Ele governa E a minha vida Ele governa E esse amor veio a mim Com os Seus olhos em chamas E eu perguntei sobre Seus olhos Ele sorrindo me diz Ele sorrindo me disse O fogo nunca dorme O fogo nunca apaga Nunca apagará Não, 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 não Deus nunca morre Deus nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido O fogo nunca dorme O fogo nunca apaga Nunca apagará Nunca apagará Nunca apagará Nun, não, não, não Deus nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido Aquele que era, aquele que é Aquele que há de vir Ele nunca será vencido Alto, mais alto Alto, mais alto Levantamos o Teu nome Alto, mais alto Alto, mais alto Levantamos o Teu nome Alto, mais alto Alto, mais alto Levantamos o Teu nome Alto, mais alto Alto, mais alto Levantamos o Teu nome, Jesus Tudo que eu tenho é Teu Tudo que eu tenho é Teu Pra sempre e sempre, amém Tudo que eu tenho é Teu Tudo que eu tenho é Teu Pra sempre e sempre, amém Tudo que eu tenho é Teu Tudo que eu tenho é Teu Pra sempre e sempre, amém Tudo que eu tenho é Teu Tudo que eu tenho é Teu Pra sempre, sempre, amém O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga Nunca apagará, não Nunca apagará Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido Nunca é vencido